Está chegando o carnaval As amarguras dessa vida Quem é do samba vai pra avenida Pra esquecer as amarguras dessa vida Serão três dias de folia, de alegria singular Quem é do samba na certa vai chorar Na quarta-feira quando tudo se acabar Batuqueiros e passistas Em fevereiro sambam na pista São as perolas no grande ritual Dessa magia que se chama carnaval São as perolas no grande ritual Nessa magia que se chama carnaval Está chegando o carnaval Está chegando o carnaval É uma festa popular Quem é do samba vai pra avenida Pra esquecer as amarguras dessa vida Quem é do samba vai pra avenida Pra esquecer as amarguras dessa vida Serão três dias de folia, de alegria singular Quem é do samba na certa vai chorar Na quarta-feira quando tudo se acabar Quem é do samba na certa vai chorar Na quarta-feira quando tudo se acabar Matuqueiros e passistas Em fevereiro sambam na pista São as perolas no grande ritual Dessa magia que se chama carnaval São as perolas no grande ritual São as perolas no grande ritual Dessa magia que se chama carnaval Dessa magia que se chama carnaval Trabalhante Lava-se Tão as perolas no grande ritual Dessa magia que se chama carnaval Que se chama Carnaval Brasil!